A clínica VIVAS foi criada por quatro fisioterapeutas. Essa clínica foi criada com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, desde a prevenção até o tratamento de diversas disfunções e patologias. Aqui na clínica VIVAS oferecemos serviços como a auriculoterapia, que tem o objetivo de tratar distúrbios mentais, físicos e viscerais. Realizamos também tratamentos com a fisioterapia ortopédica através de sinesioterapia, que são exercícios terapêuticos globais. Trabalhamos também com eletroterapia, alívio de dores, recuperação de lesões, ganho de força e mobilidade. Além disso, oferecemos também o Pilates, que através de diversos exercícios, melhora a flexibilidade, força muscular e amplitude de movimento. Nós oferecemos o serviço de fisioterapia dermatofuncional. A dermatofuncional aborda as disfunções físico, estético e funcionais decorrentes de patologias, procedimentos cirúrgicos ou sequelas que afetam diretamente ou indiretamente a integridade do sistema tecumentar e também sistemas correlacionados. Atuamos com pré, intra e pós-operatório de cirurgias plásticas, cicatrizes e aderências e ainda disfunções estéticas, como flacidez, estrias, gordura localizada e celulite. Temos a técnica de quiropraxia, que busca a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de vários distúrbios pós-muscular relacionados às diferentes causas. A reeducação postural global, conhecida como RPG, é uma técnica dentro da fisioterapia que busca a desarmonia do corpo, levando em consideração a necessidade de cada paciente. Esse projeto foi idealizado e executado com muito amor e carinho, tendo como objetivo promover o melhor serviço em fisioterapia. Aproveitamos para convidar a todos a nos fazer uma visita e conhecer nosso espaço, bem como agendar uma consulta para um atendimento personalizado e individualizado. Legenda Adriana Zanotto